Entre os blocos, temas que são debatidos pela professora de Direito Internacional da Pública. Direto do plenário está de volta, já temos imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares. É a continuação do julgamento da ação penal 470 na sessão plenária desta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012, e que você acompanha ao vivo direto do plenário. Sentemos-nos. Reabra a sessão e conceda a palavra à sua excelência o ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade que se coloca para fazer o registro da importância que sua excelência o ministro Peluso tem para todos nós. Vimos agora, nessa sua manifestação, nesse seu voto, mais uma vez, o brilho da sua inteligência, a dedicação de sua vida às causas da justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria também, presidente, de registrar os meus cumprimentos à vossa excelência pela firme, criteriosa e hábil condução dos trabalhos, o que sem dúvida assegura o efetivo e justo julgamento desta ação penal. E gostaria de externar, igualmente, meus cumprimentos ao iminente ministro relator, pela maneira cuidadosa e célere que conduziu a presente ação penal. Pode parecer ironia falar em condução célere, mas considerando a complexidade deste feito, é disso realmente que se cuida. Com rigorosa observância dos princípios que norteiam o devido processo legal e a ampla defesa. Não fossem as providências adotadas por sua excelência e a submissão dos vários incidentes processuais para a deliberação do plenário, certamente não lograríamos prestar jurisdição neste caso. A complexidade fática e o número significativo de réus evidenciaram, ao longo da instrução processual, as dificuldades materiais e procedimentais para processos deste já ex. Registro, uma vez mais, minha convicção de que esta ação penal dificilmente chegaria ao seu termo, na perspectiva constitucional da duração razoável do processo, se não houvesse o foro por prerrogativa de função. Basta a verificação empírica do andamento das demais providências que se desencadearam a partir da presente investigação penal, para perceber quanto se conseguiu avançar nesta ação penal 470. Eu tentei fazer, presidente, um levantamento desses processos que foram desmembrados e alguns ainda estão na sua fase inicial. Consigno também o reconhecimento ao dedicado trabalho do iminente ministro Revisor. É digno de registro o zeloso trabalho desenvolvido pelo Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gugel, e também do seu antecessor. Marcado por suas qualidades pessoais, acaba por enaltecer e dignificar a missão constitucional do Ministério Público. Gostaria também, presidente, de dizer que é elogiável, em motivo de orgulho para nós brasileiros, o empenho e a firmeza dos advogados que atuaram nesta ação penal. A qualidade técnica é digna de nota e destaque. Todos nós ouvimos aqui encantadoras sustentações orais e vimos também a qualidade dos trabalhos de defesa apresentados nestes autos. Isso denota a elevada cultura jurídica do país. Presidente, eu peço vênia para homenagear a defesa nas pessoas, na verdade faria justiça se mencionasse todos os advogados. Mas eu vou pedir vênia para homenagear nas pessoas de dois notáveis advogados, o professor José Carlos Dias e Arnaldo Malheiros Filhos. Pelo trabalho, pela dedicação à causa da justiça e pela dedicação a uma causa que é extremamente importante, que é a advocacia pró-bono. Extremamente importante num país carente com déficits sérios de acesso à justiça. Por último, presidente, eu gostaria de registrar com alguma emoção o trabalho aqui desempenhado pela Defensoria Pública. Todos nós ficamos encantados com o trabalho desempenhado pelo doutor Ramon Córdoba. Todos nós que somos defensores da Defensoria Pública, que incentivamos esse trabalho, certamente ficamos envaidecidos com a clareza, com a postura correta, que permitiu, inclusive, que o tribunal se desincumbisse bem, fazendo observar o devido processo legal naquele caso. Com esse registro, presidente, principio reafirmando que não há nenhum exagero na constatação de que os direitos de caráter penal, processual e processual penal cumprem um papel fundamental na concretização do moderno Estado Democrático de Direito. Como observa um notável professor de colônia, professor Martin Krille, o Estado Territorial Moderno arroça um dilema quase insolúvel. De um lado, há de ser mais poderoso que todas as demais forças sociais do país, por exemplo, empresas e sindicatos. Por outro, deve otorgar proteção segura ao mais fraco, à oposição, aos artistas, aos intelectuais, às minorias étnicas. O Estado absolutista e os modelos construídos segundo esse sistema, ditaduras militares, Estados fascistas, os sistemas do chamado centralismo democrático, não se mostram aptos a resolver essa questão. A solução do dilema, diz Krille, consiste no fato de que o Estado incorpora, em certo sentido, a defesa dos direitos humanos em seu próprio poder, ao se definir o poder do Estado como o poder defensor dos direitos humanos. Todavia, adverte Krille, sem divisão de poderes e, em especial, sem independência judicial, isso não passará de uma declaração de intenções. É que explicita ele, os direitos humanos somente podem ser realizados quando limitam o poder do Estado, quando o poder estatal está baseado em uma ordem jurídica que inclui a defesa dos direitos humanos. Nessa linha, ainda expressiva, a conclusão desse notável professor, os direitos humanos estabelecem condições e limites a aqueles que têm competência de criar e modificar o direito e negam o poder de violar o direito. Certamente, todos os direitos não podem fazer nada contra um poder fático. A potência desnuda, como tampouco, nada pode fazer a moral face ao cinismo. Os direitos somente têm efeito frente a outros direitos. Os direitos humanos somente em face a um poder jurídico, isto é, em face a competências cuja origem jurídica e cujo status jurídico seja respeitado pelo titular da competência. Esta é a razão profunda porque os direitos humanos somente podem funcionar em um Estado constitucional. Para a eficácia dos direitos humanos, a independência judicial é mais importante do que o catálogo de direitos fundamentais contidos na Constituição. Tem-se assim, em rápidas linhas, o significado que os direitos fundamentais e especialmente os direitos fundamentais de caráter processual assumem para a ordem constitucional como um todo. Não se pode perder de vista que a boa aplicação dessas garantias configura elemento essencial de realização do princípio da dignidade da pessoa humana na ordem jurídica. Como amplamente reconhecido, o princípio da dignidade da pessoa humana impede que o homem seja convertido em objeto dos processos estatais. Eu cito os comentários de Dürich a propósito disso. Nessa quadra, Sr. Presidente, em face do que sustentado da tribuna pela defesa e afirmado pelos iminentes ministros que me antecederam, que no Estado democrático de direito o processo foi concebido como um instrumento de garantia do cidadão, maiormente quando em conflito a pretensão punitiva do Estado e o uso de libertades do réu. Tenho enfatizado que não se afigura admissível o uso do processo penal como substitutivo de uma pena que se revela tecnicamente inaplicável ou a preservação de ações penais ou de investigações criminais cuja inviabilidade já se divisa de plano e ou que prolongam indefinidamente no tempo. Tem-se, nesses casos, flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Lembro que esse princípio, na sua acepção originária, proíbe a utilização ou transformação do homem em objetos, processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção ao indivíduo contra exposição e ofensas ou humilhações. A propósito, em comentários ao artigo 1º da Constituição alemã, afirma Günther Dürich que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal, atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Na mesma linha, entende Norberto Bobbio que a proteção dos cidadãos no âmbito dos processos estatais é justamente o que diferencia um regime democrático daquele de índole totalitária. A diferença fundamental entre as duas formas antitéticas de regime político, entre a democracia e a ditadura, está no fato de que somente num regime democrático as relações de mera força que subsistem e não podem deixar de subsistir, onde não existe Estado ou existe um Estado despótico fundado sobre o direito do mais forte, são transformadas em relações de direito, ou seja, em relações reguladas por normas gerais, certas e constantes, e o que mais conta, pré-estabelecidas, de tal forma que não podem valer nunca retroativamente. A consequência principal dessa transformação é que nas relações entre cidadãos e Estado, ou entre cidadãos entre si, o direito de guerra fundado sobre a autotutela e sobre a máxima tem razão quem vence, é substituído pelo direito de paz fundado sobre a heterotutela e sobre a máxima vence quem tem razão, e o direito público externo que se rege pela supremacia da força é substituído pelo direito público interno, inspirado no princípio da supremacia da lei, o rule of law. Em verdade, tal como ensina o notável mestre italiano, a aplicação escorreita ou não dessas garantias é que permite avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de Direito. São elas que permitem distinguir civilização de barbárie. Assim, tal como a garantia do devido processo legal, o princípio da dignidade da pessoa humana cumpre função subsidiária em relação às garantias constitucionais específicas do processo. E nós temos tido pronunciamentos vários nesse sentido. E, como percocientemente observado pelo ministro Celso de Mello, nosso decano, o processo penal condenatório representa antes um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, que jamais se presume culpado, até que sobrevenha a irrecorrível sentença condenatória, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros éticos jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. Isso está no HC 73338 do Rio de Janeiro. Com efeito, extraio com especial relevo dois importantes vetores, anotear o processo acusatório. A presunção de inocência e, por consequência, o ônus que recai sobre o Ministério Público de provar a imputação penal. A presunção de inocência que não pode ser arrostada, ainda que graves e ignóbeis, os fatos imputados. Com relação ao ônus da prova, é inexorável que ele recaia sobre a acusação, principalmente quanto à imputação, ou seja, em essência, autoria e materialidade. Essa premissa, contudo, como foi aqui destacado, ao contrário do que já também se afirmou, não desobriga a defesa do ônus processual da prova. Como expressa na primeira parte do capítulo do artigo 156 do quadro de processo penal, de um modo geral, o ônus probande é repartido, também no processo penal, segundo a regra de que incumbe a cada uma das partes alegar e provar os fatos que são a base da norma que lhes é favorável. Eu cito aqui o notável José Frederico Marques. E isso foi destacado, inclusive, no voto do ministro Luiz Fux. De sorte que, quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente de fato, da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto atribuído exclusivamente como regra a ela, defesa. Cito aqui lições de Eugênio Pacelli. Igualmente, a figura é importante assentar que, pelo que foi debatido nos autos, que a jurisprudência do Supremo é uníssona e pacífica no sentido de que não pode haver condenação com base exclusivamente, é preciso destacar isto, em prova obtida em inquérito, ou procedimento de caráter inquisitorial. Cito vários precedentes aqui. Nesse sentido, destaco, uma vez mais, excerto do voto do ministro Celso de Mello, no HC 73-338. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária, em formato de delíquido, de um lado, e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial, de outro, não autoriza, sob pena de grave ofensa, garantia constitucional do contraditório e da plenitude da defesa, a formulação de decisão condenatória, cujo único suporte venha a ser a prova não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito respectivo. Portanto, conforme a jurisprudência da Corte, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa, quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. Eu cito o RE 425-734 da relatoria da nossa colega ministra Ellen Grace. Inclusive, é o que se extrai hoje, presidente, do artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, portanto, aqui está estampada, inclusive, a nossa jurisprudência, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Observo ainda que as provas produzidas na fase do inquérito policial, ou, eventualmente, aqui do inquérito parlamentar, que, inequivocamente, devem ser havidas e recebidas com granossalhos, não subtraem da parte a possibilidade do contraditório, sendo, no caso, apenas de ferido. Ou seja, toda e qualquer objeção, inclusive a contra-prova, pode ser judicializada. Nessa quadra, também não posso me furtar de destacar a incongruência argumentativa que se incorre no caso, na medida em que se estabelece como premissa a não aceitação da prova produzida extra-altos, ou melhor, a não submetida diretamente ao crivo judicial. A tese remete, igualmente, à suposta necessidade de repetição de provas, verbe graças, periças, quando já consolidado na corte, ser despicienda sua renovação. Eu cito, nesse caso, o RE 230-020, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Essa prova, inclusive, de que se pode lançar mão de provas não submetidas diretamente ao contraditório, é o fato, inclusive, de o eminente revisor ter se baseado na manifestação do Tribunal de Contas da União. E isto é absolutamente legítimo. Não se discute, portanto, essa possibilidade. Por outro lado, presidente, gostaria também de deixar assente, isso faz parte das premissas do meu voto, que o inquérito parlamentar, em que pesa o disposto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, continua a ostentar a característica de inquérito, ou, portanto, tem perfil administrativo, com a inerente carga probatória típica desses procedimentos. Não vou, além disso, também não preciso. Estabelecidas essas premissas, presidente, começo a analisar a questão posta a partir dessa vantagem indevida, já aqui referida, corrupção passiva de João Paulo Cunha. Suscita a defesa, entre outros fundamentos, a atipicidade da conduta por inexistência de ato de ofício. Cole-se da doutrina que a ação que a lei incrimina consiste em solicitar ou receber, aceitar vantagem indevida em razão da função, ou aceitar a promessa de tal vantagem. A ação deve necessariamente relacionar-se com o exercício da função pública que o agente exerce ou que virá a exercer, se ainda não a tiver assumido, pois é próprio da corrupção que a vantagem solicitada, recebida ou aceita, em troca de um ato de ofício. O agente aqui mercadeja com sua função o ato a que visa a corrupção praticada, não deve necessariamente construir uma violação do dever de ofício. Deve, todavia, o ato ser da competência do agente ou estar relacionado com o exercício de sua função. Estou citando o desembargador e nosso ex-colega no Conselho Nacional de Justiça, professor Ruiz Toco, no seu Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. Esse entendimento restou assentado pela Corte no julgamento da ação penal, já multicitada, 307. Sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do artigo 317, capítulo do Código Penal, venha a adotar comportamento funcional necessariamente vinculado à prática ou à abstenção de qualquer ato de ofício, ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato inquadrável no conjunto de suas atribuições legais, não se poderá, ausente a indispensável referência a determinado ato de ofício, atribuir-lhe a prática de delito de corrupção passiva. Exceto do voto do ministro Celso de Mello, a propósito. É preciso, portanto, que se reafirme a necessária verificação da existência do ato de ofício. Isso não está em xeque. Não é preciso, como propugna a defesa, a precisão descritiva do ato impugnado, mas a demonstração desse nexo de causalidade. Na AP 307 falou-se muito nisto. Entre o ato atribuído ao funcionário e o plexo de atribuições inerentes ao seu cargo. Lembro que no precedente reiteradamente invocado, a ação penal de 307, a questão do ato de ofício foi amplamente debatida porquanto imputava-se ao agente público, agente político, no caso, o presidente da República, ato que não estava diretamente vinculado à sua esfera de competência. E, a partir dessa compreensão, entendeu o tribunal que o suposto ato objeto da imputação não estava compreendido no conjunto de atribuições do cargo, a preencher, assim, a elementar do tipo. No caso dos autos, com todas as vênias, penso que não se fazem necessárias outras digressões e ilações, pois o ato imputado ao réu é em resenha o de beneficiar em procedimento licitatório a empresa. E a prova dos autos, como destacado pelo ministro relator, releva à saciedade esse inequívoco favorecimento. Lembro que a expressão ato funcional não é empregada no sentido técnico de ato administrativo. Ato funcional significa qualquer conduta posta em prática pelo funcionário no exercício de suas funções, compreendendo todas as providências, os atos devidos, propostas, requerimentos, pareceres de demais operações de natureza material ou omissiva. É fato que na condição de presidente da Câmara dos Deputados tinha o acusado, dentre outras atribuições, o domínio desse processo, bem como o contrato que foi assinado. A parte dos fatos cronologicamente entrelaçados, a partir da apresentação do relator, merecem destaque os achados da auditoria relatados pelos técnicos do Tribunal de Contas, a PENSA 84, volume 1, folhas 8 e 9, e do controle interno da Câmara dos Deputados. Não ignoro que a defesa, inclusive, junto ao TCU, procurou desqualificar o relatório do controle interno ao argumento de que foi confeccionado por servidor que nutria e inimizado com o diretor da SECOM. Em respeito ao debate, consigno que antipatias, controvérsas, desavenças, não são suficientes para gerar a suspeição que arregulou, pelo que se inferiu do disposto no artigo 254.1 do Código de Processo Penal, deve ser qualificada, ou seja, capital. E o que eventualmente se coloca sob suspeita são as valorações, juízos subjetivos sobre os fatos e não os fatos objetivamente exteriorizados. Nessa quadra, analisando o citado relatório, não consigo invalidá-lo como elemento de prova, considerando que arrola uma série de circunstâncias fáticas perceptíveis objetivamente mediante simples exame documental. O relatório e a evidência não é fruto de uma valoração pessoal do seu subscritor, mas absolutamente descritivo. E nos pontos em que exerceu algum juízo de valor, o fez fundamentadamente, em provas, doutrina e ou precedência do TCU, autorizando valoração crítica. Eu repasso, então, essas questões. Depois, foi ao ponto que já foi aqui discutido, ressaltado agora no voto do ministro Peluso, mas tinha sido objeto também de uma observação percuciente da ministra Rosa Weber quanto à prestação do serviço, no caso, as pesquisas eleitorais e as notas de números 151, 152 e 153 com a mesma grafia, com quando datados com o lapso temporal entre a emissão da primeira e da última de três meses. os impostos devidos sobre as notas fiscais da pesquisa que teriam sido pagos com recursos da empresa só foram pagos cerca de dois anos depois da data das pesquisas. Os 50 mil nunca foram objeto de acerto de contas entre o representado e o Partido dos Trabalhadores. As notas não foram enviadas como prova de realização das pesquisas. Por consequência, esse dinheiro não foi contabilizado nas contas de ingressos e saídas do Partido, seja pelo Diretório Nacional, seja pelo Estadual ou pelo Macrorregional de Osasco e muito menos pelos Diretórios Municipais. Ademais, apesar do louvável esforço da defesa, a prova material constante dos autos evidencia inequivocamente que o dinheiro disponibilizado não teve origem no Partido dos Trabalhadores. O valor saiu da conta da empresa SMPIB, que foi abastecida por diversos depósitos, mas nenhum originário do PT. Portanto, presidente, me parece que aqui não há discutir, eu acompanho no ponto o eminente relator. Também, o mesmo em relação à imputação de corrupção ativa, em relação ao Marcos Valério, Ramon Rolembar, Rolembar e Cristiano Paz. Quanto à lavagem de dinheiro, presidente, um ponto que já foi objeto agora de uma perconciente análise. Então, Excelência, quanto às duas imputações de corrupção ativa e passiva acompanho e de peculato, Vossa Excelência acompanha corrupção corrupção ativa e passiva. Vossa Excelência acompanha o eminente relator. Agora, Vossa Excelência enfrenta a imputação da lavagem. Presidente, eu observo primeiramente quanto a este tópico com relação a este fato que por ocasião do recebimento da denúncia, isso já foi amplamente citado, externei imensa dificuldade de fazer esse enquadramento nos tipos previstos no artigo 1º da lei 9.613 de 98. Se configurado o crime apareceria o exaurimento do próprio crime de corrupção passiva, tema que agora foi retomado na fala do ministro, no voto do ministro César Peluso. Consignei, inclusive, que o envio da esposa como elemento de ocultação parece fantasmagórico, parece-me extremamente demasiado e, neste caso, a conduta parece claramente atípica em relação à lei de lavagem de dinheiro. Seguia, assim, o entendimento que tinha sido externado pelo nosso caríssimo colega, ministro Eros Grau e que depois também foi sufragado por vossa excelência na mesma orientação. Na ocasião, a partir da divergência do ministro Eros Grau em registro inicial, que era um insight comum na corte quando exercemos o juízo da admissibilidade, vossa excelência já o disse, em relação a ele, rendeu diversas citações e invocações da defesa, inclusive, agora do ministro revisor. A tese não é inédita, ao contrário, é defendida por balizada doutrina nacional e estrangeira, inclusive citada muito bem pela defesa, a partir das lições do professor Vicente Greco Filho, que preconiza em relação ao autor do crime antecedente que a lavagem de dinheiro é pós-facto não punível ao principal argumento de que o branqueamento não protege o bem jurídico autônomo, mas sim o mesmo bem jurídico tutelado em cada um dos crimes antecedentes. Eu gostaria de lembrar, presidente, que a corte em recente decisão do pleno, também já tive a oportunidade de ressaltar isto, no inquérito 2471 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, assentou a possibilidade do autor do crime antecedente responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Destaco da emenda nessa parte. Item 4. Não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que dois dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas, servindo, no presente caso, os indícios da corrupção advindos da ação penal 477 como delito antecedente da lavagem. A possibilidade de imputação do crime de lavagem ao autor do crime antecedente, por óbvio, não dispensa a verificação no caso concreto da existência da conduta de ocultar e dissimular, divisando assim daqueles fatos que realmente possam ser havidos como pós-facto impunível. Em síntese de César Bittancourt, deve-se considerar absorvido pela figura principal tudo aquilo que enquanto ação anterior ou posterior seja concebido como necessária, assim como tudo que dentro do sentido de uma figura constitua o que normalmente acontece. No entanto, o ato posterior somente será impune quando com segurança possa ser considerado como tal, isto é, seja um autêntico ato posterior e não uma ação autônoma executada em outra direção, que não se caracteriza somente quando praticado contra outra pessoa, mas pela natureza do fato praticado em relação à capacidade de absorção do fato anterior. Com efeito, o mero proveito econômico do produto do crime não configura a lavagem de dinheiro que pressupõe a prática das condutas de ocultar ou dissimular. Portanto, se o agente deposita o dinheiro em sua conta, consome o valor, paga a despesa, efetua compras, viagens, etc., não há que se cogitar do crime de lavagem de dinheiro. Decisão a propósito do ministro Gilson Dippe no STJ, no STJ, ação penal 458. Ipsofacto, examinando detidamente as provas dos autos, observa que, por ocasião do recebimento da denúncia, fui levado a erro em face de uma premissa fática equivocada, qual seja, a identificação da esposa do réu quando do recebimento da quantia de 50 mil junto ao Banco Rural. Como afirmei, pareceu fantasmagórica a ocultação imputada diante da circunstância descrita em que a própria esposa do réu comparece ao banco e, mediante identificação e assinatura, recebe a importância referida na denúncia. Não me pareceu razoável ou plausível imaginar que alguém com a intenção de ocultar solicitaria a própria esposa para ir ao banco e ela, por sua vez, identifica-se e assina o documento que ampara a operação de saque. Todavia, presidente, examinados os documentos juntados aos autos, em especial os de folhas 232 e 235, verifico que o procedimento utilizado para o saque foi semelhante àqueles denunciados pela Procuradoria no capítulo sobre a vagem de dinheiro, qual seja, cheque emitido pela SMPIB e a ela nominal à própria empresa com endosso, fax encaminhado pela agência do Banco Rural de Belo Horizonte, agência-assembleia, autorizando Márcia Regina Cunha a efetivar o saque, com efeito apenas nos documentos internos, do Banco Rural, é que Márcia Regina Cunha aparece como a real sacadora. Informação esta que não estava disponível, pelo menos eu não tinha tido esse alcance. Logo, o que se extrai do conjunto probatório? o senhor apareceu com a quebra de sigilo bancário fiscal. Não, eu digo, porque como eu fiz aquela manifestação categórica, eu estou fazendo, então, agora, essa justificativa para mostrar toda essa evolução. Então, logo que se extrai do conjunto probatório, que o especial relevo às versões apresentadas por João Paulo Cunha, a CPMI, é que ele solicitou a sua mulher acreditando que o fato não se tornaria público, permaneceria em tramuros. O uso afirmar, pelo que se extrai dos autos, que o próprio Marcos Valério, provavelmente, lhe assegurou o anonimato pela forma em que o pagamento se efetivaria, em espécie, sendo que no documento que lastrei a operação, cheque para as autoridades, a sacadora era a própria SMPIB. Eu cito aqui o depoimento de João Cláudio Genu, que achou estranha a solicitação para assinar o recibo e telefonou ao deputado José Janene, dizendo que não tinha ido fazer nenhum saque e não iria assinar, que o deputado informou que a assinatura seria apenas para controle da senhora Simone. Isso diz respeito ao caso lá do deputado Janene, falecido, e deste assessor João Cláudio Genu, pois os valores já tinham sido sacados por ela. O nome Márcia Regina Milanese somente veio a ser conhecido e identificado em razão das medidas judiciais levadas a efeito nas agências do Banco Rural, pois se assim não fosse, de fato, não se lograria obter essa informação. Realmente, não faz muito sentido o presidente da Câmara dos Deputados, que certamente possuía inúmeros assessores, precisar de utilizar da própria esposa para realizar um saque de interesse do Partido dos Trabalhadores. Operação, inclusive, que não se explica econômica e usualmente, pois contraria a prática do mercado. não vou deitar agora considerações sobre isso, sobre inferências e elementos de apreensão de provas, já doutrinou bem aqui o ministro Peluso. Aliás, reavaliando os fatos, tem-se a própria destinação do dinheiro para o pagamento de despesas partidárias, pesquisa eleitoral, com as características anteriormente explicitadas, notas sequenciais, apesar do decurso do tempo, não recolhimento contemporâneo dos tributos, etc., complementa ou integra o próprio processo de lavagem, pois revela a intenção de ocultar e dissimular a origem e a destinação do produto do crime. Assim, examinando as provas dos autos, a interposição de terceira pessoa, adversamente do que afirmou o réu em seu depoimento, inelidivelmente, tinha outro e fulcral objetivo ocultar o recebimento da vantagem indevida. Portanto, destacar, presidente, ainda, precedente desta corte da lava do ministro Sepúlveda pertence, no sentido do que o tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação visada pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada engenharia financeira transnacional com os quais se ocupa a literatura, RHC 80816. Era um caso, se não me engano, de concussão em que houve depósito em contas de pessoas designadas. É fato que, no caso, não se tem apenas um recebimento, sobrevém outra conduta, a utilização de interpostas das pessoas para ocultar o seu real beneficiário, denunciando o proveito econômico do crime antecedente de seu agente. O dinheiro recebido inequivocamente foi reinserido na economia formal e o meio empregado, parte dessa engenharia financeira ou denunciada, igualmente, consubstancia a própria dissimulação exigida no tipo, construída sob a base teórica defensiva, repasse de recursos do PT, pagamento de pesquisa eleitoral. Em princípio, não se pode negar a dificuldade lógica em segmentar, o ministro Peluso destacou a sua visão desta questão na cadeia causal, no caso, em apreço, as condutas de receber e ocultar, que parecem confundirem-se em uma só ação. Agrega-se a essa confusão lógica, aparente concomitância entre as condutas, a desafiar a ideia do crime antecedente. Ocorre que, como imputou para quê, o crime de corrupção se consumou com a própria aceitação, exteriorizada na hipótese quando combinaram o comparecimento da esposa do réu ao Banco Rural, para conseguir o receber foi o seu exaurimento. Não obstante, como pontua o ex-ministro Nelson Jobim, a conduta típica que se nomina a lavagem de dinheiro não é descrita, como se pretendia, no tradicional direito penal como conduta objetiva. É um juízo de valor sobre várias condutas. Se essa conduta visa ocultar ou dissimular, seja que conduta for, ela estaria tipificada como crime de lavar. Por isso, presidente, eu também aqui e saúdo, mais uma vez, o cuidadoso voto proferido pelo ministro Peluso no ponto que nos ajuda a prosseguir nessa reflexão de uma questão que é extremamente intrincada, eu entendo que se fazem presentes os elementos do tipo lavagem de dinheiro. E, portanto, peço vênia à sua excelência para encaminhar o meu voto no sentido aqui defendido pelo relator. Quanto aos peculatos, presidente, eu começo com a discussão sobre o debate em torno da contratação dessa empresa IFT. Faz uma série de considerações sobre tudo isso e estou dizendo o seguinte para resumir. No âmbito do processo penal, a prova oral, não a prova documentada, declarações inequivocamente a depender da imputação, tem significativo valor. Mas no processo administrativo de prestação de contas, cujo objeto era a comprovação da execução de serviço, guardo minha reserva. Ora, pela abrangência e especificidade da proposta da IFT, não é possível que não existisse qualquer prova ainda que circunstancial dos serviços contratados. Todavia, tem para mim que a despeito de todas essas considerações, sobretudo das várias irregularidades possíveis na subcontratação, não ficou demonstrado por parte do Ministério Público, de forma cabal, segura em contexto, ter o acusado desviado a importância de 252 mil em proveito próprio. A existência de reuniões diversas e outros objetos políticos negociais, ainda que estranhos ao objeto do contrato da Câmara, a prova oral produzida, como a Lúdios afirmado, confirmou a prestação dos serviços pela IFT à Câmara dos deputados e, em especial, por Luiz Costa Pinto. Por sua vez, o parquê não se desincumbiu, a meu ver, do ônus de comprovar que Luiz Costa Pinto prestava serviços a João Paulo Cunha e não à Câmara dos Deputados. Aqui surge, também, no plano fático, muitas vezes, uma possível confusão, creio que isso foi destacado por um iminente e revisou, ministro Levandóvis. Considerando que o ré ocupava a presidência da Câmara, a delimitação da esfera dos personagens presidente e parlamentar não parece claramente dissociável em toda a extensão. Portanto, quero aqui acompanhar o voto inicial, creio que da ministra Rosa Weber, que, neste ponto, não sufragava a tese do relator. Quanto a outra discussão, contrato com a SMPIB, presidente? Eminente, ministro Gilmar, pela ordem, peço licença, primeiro, para alugiar o voto de vossa excelência, mas, no caso, segundo o peculato, fui eu que fui o primeiro a divergir. O próprio ministro Peluso, também, na Tavênia, atribuiu a primeira divergência à ministra Rosa, mas, peço escusas eu peço todos os... É que, esse julgamento vai se alongando tanto, que nós vamos perdendo, a memória vai se tornando, não é, mais e mais imprecisa, peço todas as escusas, de fato, foi, eu citei que foi vossa excelência, mas, mas é que ficou na memória o voto da ministra Weber, que é de segunda-feira. Eu creio que ela explicitou melhor do que... Não, não, nada disto, nada disto. Não, eu faço uma homenagem à sua senhora. É que vossa excelência proferiu o voto já há alguns dias, e por isso... Se vocês me permitem, eu também quero pedir escusa, mas eu acompanhei a ministra Rosa, assim, porque eu absorvi por insuficiência de prova, o relator entendeu que não havia crime. Ah, sim, eu estou com... Exatamente. Bom, com essa disputa de autoria, presidente, eu também sigo... Por insuficiência de provas, né? Sim, claro, não me pare... E porque, inclusive, as provas existentes, isso foi citado na tribuna pelo eminente causídico, o doutor Toron, e o ministro Peluso se reportou, inclusive aos depoimentos de pessoas qualificadas que mostravam que essa pessoa trabalhava. E, portanto, se houve essa confusão ou não, prestando serviço à presidência da Câmara e, eventualmente, à atividade política do presidente, não me parece que isso se possa lastrear a imputação de peculato. Eu passo para essa outra... A análise desse outro ponto quanto quanto à subcontratação, eu também aqui faço um exame dessas várias questões e chego também à conclusão semelhante ao do... a conclusão adotada pelo eminente relator de que, de fato, estamos diante de um caso de peculato. não por acaso, objeto contratual, como restou subregamento comprovado, inclusive com a advertência do TCU, era com objetos múltiplos e genéricos. Ademais, nessa modalidade, é inequívoco, como também apontado pelo Tribunal de Contas, que quanto maior o valor do serviço subcontratado, maior a remuneração oferida. E prova inequívoca desse efeito perverso é o ganho oferido pela empresa com a veiculação de propaganda. na espécie, a efetiva remuneração da SMPIB na execução do contrato foi de mais de um milhão, a prestação de serviço de criação e produção de peças publicitárias, que em tese corresponde ao objeto principal da avença, contabilizou o valor ínfimo de R$ 4.718,00. Portanto, num contrato que montou a R$ 10 milhões de reais, essa foi a participação direta. Em outras palavras, a SMPIB recebeu mais de um milhão de reais sem prestar nenhum serviço de forma direta inítida situação onerosa e antieconômica para os cofres públicos. Ainda que se abstraia para argumentar os honorários incidentes sobre a veiculação no valor de R$ 948.338,00, como quer a defesa, parece haver indevida apropriação de montante significativa. Não importa a trata-se de recurso público e seu desvio, independentemente do quanto é tipificado criminalmente. No ponto, ainda, chamo a atenção para o acordo de 2062-2006 do TCU Plenário no qual se consolidou os trabalhos dos principais achados das auditorias realizadas no segundo semestre de 2005 em 17 órgãos e entidades da administração pública federal no intuito de verificar a legalidade das licitações e contratos da área de publicidade e propaganda, abrangendo o período de 2001 a 2005. Dentro de diversas irregularidades no tópico e intermediação desnecessária da agência, a Corte de Contas assentou que as agências de publicidade contratadas receberam percentual remuneratória a título de comissão sem que, em contrapartida, prestassem qualquer serviço. Eu destaco, então, esse trecho em que se diz a subcontratação generalizada acaba por configurar irregularidade adicional caracterizada pela utilização de tipo incorreto de licitação, como já foi montado agora no voto do ministro Peluso. E aqui, então, também, eu até cito também o fubjeto de considerações alongadas do ministro revisor o depoimento de um servidor Márcio Marques de Araújo e eu digo até que, além de ser diretor de um setor do setor de comunicação da Câmara, integrou aquela comissão de licitação, hoje, por isso, inclusive, é réu em ação de improbidade juntamente com o denunciado. Portanto, não é de se conferir uma alta credibilidade ao seu depoimento. De modo que, também aqui, presidente, eu estou acompanhando o eminente ação penal procedente, portanto, o relator. Aí, passo agora ao exame, presidente, das questões aqui relativas ao Banco do Brasil. e também na linha do que já falou aqui por último o ministro Peluso, eu, presidente, não tenho o que acrescentar em relação ao chamado bônus de volume, parece evidente que houve aqui a apropriação. quanto a transferência de recursos por meio da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, parece também estar demonstrado que se cuidava também de recursos públicos. E, aqui, presidente, eu queria fazer um registro. todos nós que temos ou tivemos em algum momento alguma relação com essa notável instituição de tanta história no Brasil, que é o Banco do Brasil, certamente ficamos perplexos, o eminente revisor destacou dizendo que nesse setor reinava uma balbúrdia, talvez não apenas na diretoria de marketing, mas talvez na própria instituição naquele momento. Quando eu ouvia os relatos se desenvolverem, eu me perguntava, presidente, o que fizeram com o Banco do Brasil? quando nós vemos que em curtíssimas operações, em operações relativamente singelas, se tira dessa instituição 73 milhões, sabendo que não era para fazer serviço algum, e se diz isso, inclusive, não era para prestar serviço, eu fico a imaginar como nós descemos na escala das degradações. é realmente um fato extremamente grave e que faz com que nós nos tornemos reflexivos. Em relação à corrupção e lavagem de dinheiro, na linha também do que já foi aqui amplamente destacado, me parece que aqui não há nenhuma divergência, relatou, revisou, todos os demais, eu também sufrago esse entendimento, presidente. Então, nessa linha aqui, acompanho integralmente o voto do eminente relator. pedindo pedindo vênia pela extensão, presidente, eu queria ter sido mais breve, mas era o que eu tinha a fazer dentro desse resumo, o protesto pela juntada do meu voto escrito, que é um pouco mais longo. Então, procedente a ação, também quanto a esse segundo... Ah, e claro, claro, eu, presidente, tive o privilégio de ter rejeitado, já ter me manifestado no sentido até da rejeição da denúncia em relação ao Gushken, quando do seu recebimento, obviamente, sufrago, entendimento já aqui assente. Ação julgada improcedente quanto a Luiz Gushken, por falta de provas. não, o fundamento é... É o inciso quinto do... É o inciso quinto que a vossa excelência... Muito bem. É o quinto. Anotado. Agradeço a vossa excelência, ministro. E absorvo João Paulo Cunha em relação ao peculato, em relação a... Relativamente a... A IFT. Já está anotado também. Hein? É o mesmo voto da ministra primeiro. Primeiro voto da ministra Rosa. E aqui sim, absorvição por insuficiência de provas. Na linha do que eu tinha. Muito bem. Ministro Marco Aurélio, colho o voto de vossa excelência. Começo fazendo justiça, presidente, ao grande juiz. No que observou o sistema, compreendeu que absorvição e condenação, bem como dosimetria da pena, consubstancia o mérito. E não prolatou um voto incompleto, um voto que diria, no meu linguajar, carioca, capenga. Presidente, minha homenagem, portanto, ao ministro César Peluso, exemplo, como já se disse, de magistrado. e de varão, varão da República. Presidente, lanço algumas ideias e inicio considerada problemática da prova. Não podemos transportar para o processo criminal as noções próprias ao processo civil e ao processo civil eleitoral. E entender que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e ao réu a prova dos fatos extintivos e modificativos. muito menos caminhar para a inversão que é própria, repito, ao processo civil do trabalho que está revelada na CLT segundo a qual a noção se tem a inversão. Cabe a parte que fizer a alegação a prova dessa mesma alegação. e aí no processo do trabalho como a negativa geral segundo Calmon de Passos equivale a nada contestar transfere-se ao acionado a prova dos fatos constantes da impugnação ao pedido inicial. No processo penal vem-nos da Constituição um princípio que é o princípio da não culpabilidade. Então, nós assentamos já que a prova dos fatos a prova da imputação em si compete ao titular da ação penal pública ou seja ao Ministério Público. ao réu não cabe provar a inocência mas é a espinha do devido processo legal o contraditório. Evidentemente o acionado acaba veiculando veiculando defesa direta e defesa técnica quanto a imputação e essa defesa até mesmo presentes elementos ela há de ser considerada. A problemática do inquérito seria o inquérito um simples penduricalho algo sem significado maior a ponto de alijar-se do cenário jurídico todos os elementos coligidos nessa fase a resposta é negativa. Tem-se o aproveitamento o aproveitamento do que é lançado nessa fase se de um lado é certo que não se pode chegar a condenação a partir das peças coligidas de outro lado não menos correto é que essas peças compõem podem compor a formação de uma ideia sobre a procedência ou improcedência da acusação CPI ou CPMI se for mista os poderes da CPI isso está na constituição federal são poderes não inerentes à autoridade policial mas poderes próprios às autoridades judiciais e no supremo nós estamos até cansados de implementar medida cauteladora em habeas corpus para ter-se nesse âmbito da CPI a proteção do envolvido que é a possibilidade de se calar no âmbito da CPI que é considerada até mesmo a assistência a assistência técnica por profissional da advocacia digo presidente que indícios não merecem a apoteose maior mas também não merecem a descomunhão nós não podemos alijar os indícios quando julgamos um processo crime temos que considerá-los e considerá-los também presentes os elementos probatórios alcançados na instrução desse mesmo processo crime a visão é uma visão conjunto e vossa excelência tem uma frase que lançou penso no eleitoral remetendo sempre ao conjunto da obra portanto nós maestrados julgamos a partir de um conjunto um conjunto como eu disse de elementos somam-se os elementos para chegar a conclusão sobre a procedência ou improcedência da imputação corrupção presidente nós não encontramos em preceito algum palavras inúteis o que se dirá quanto a textos a revelarem a normas que não tenham um significado uma razão de ser se verificarmos os artigos do código penal que versam a corrupção ativa e passiva nós vamos ver que a cabeça desses artigos direciona no sentido de ter-se a definição do que eu poderia apontar como corrupção simples refiro-me aos artigos 317 e 333 a seguir a parágrafos desses artigos que revelam causa de aumento e se formos as premissas alusivas a essas causas de aumento nós vamos ver que aí sim se cogita de dever funcional e se aponta que se o servidor gênero retarda a prática do ato deixa de praticar o ato ou o pratica contrariando o denominado dever funcional tem-se na corrupção passiva como também se tem na corrupção ativa a causa de aumento se entendermos que na própria a cabeça dos artigos já se exige em si a prática do ato denominado ato de ofício não haverá razão para concluir-se pela prevalência da causa de aumento então eu assento que para corrupção ativa basta que se ofereça pode haver inclusive a recusa podemos ter uma situação concreta em que se verifique a corrupção tentativa de corrupção ativa e não se verifique a corrupção passiva se ofereçam se prometa vantagem vantagem visando simplesmente visando e utiliza o preceito penso o vocábulo determinar visando a prática de um ato pelo servidor no tocante a corrupção passiva os núcleos estão na referência a solicitar ou receber pode ser que se solicite e não haja a satisfação do valor e mesmo assim se tem a incidência do preceito a tipologia requerida pela ordem jurídica então proclamo presidente assento como ideia básica que o ato de ofício o implemento do ato de ofício ele está ligado em si a forma que diria qualificado a causa de aumento de uma das espécies de corrupção mesmo porque quanto a corrupção passiva ela pode ocorrer quando já esteja inclusive o servidor fora da função e até mesmo antes de assumi-la a problemática da lavagem a regência no caso concreto ela decorre considerada a data da prática do ato e a lei penal só retroage para beneficiar o acusado pela redação primitiva da lei 9.613 de 98 sendo inaplicável a lei nova no que simplesmente expungiu a referência exaustiva da redação anterior ao crime a crimes antecedentes e se passou a ter portanto a alusão a prática delitosa ou seja a prática a numerário bens decorrentes de prática a margem da ordem ou prática glosada pela legislação penal decorre da lei que a lavagem pressupõe a ocultação pressupõe dissimular em si a a origem do bem ou numerário e o objeto do ato em si está ligado a bens valores direitos e se busca ocultar ou dissimular natureza origem a disposição movimentação ou propriedade alguém não precisa ser autor do crime antecedente para estar alcançado pela regra definidora da lavagem de dinheiro o que deve haver a meu ver é a ciência e deve haver também presidente isso é muito importante a aparência de licitude quanto ao bem ou ao numerário passado eu não preciso relembrar que busco em minha vida ser coerente e o Marco Aurélio de 2006 muito embora passados os anos é o mesmo Marco Aurélio 2012 e busco cumprir simplesmente o dever de juiz nessa missão sublime que é a missão de julgar conflitos de interesse e também julgar os semelhantes a partir da minha ciência a partir da minha formação técnica a partir da minha formação humanística e sempre apegado a princípios explícitos e também a princípios implícitos constantes da lei maior do país não posso deixar de considerar a quadra vivenciada não posso deixar de ter uma preocupação com as gerações atual e também futura e um compromisso maior com o avanço cultural com a prevalência do direito posto com a prevalência da ordem jurídica presidente em 2006 quando assumi a presidência do tribunal superior eleitoral prolatei um discurso deixei nos anais do tribunal superior eleitoral registrado as premissas do que seria a minha presidência e procurei honrar essas premissas muito embora deixando certos setores inconformados procedo ao julgamento com o olhar que diria republicano nem passimônia nem justiçamento atuação como compete vinculada à lei vinculada aos atos vinculada aos fatos vinculada em si a própria prova e então digo quanto a corrupção e aqui estão conjugadas a corrupção ativa e passiva considerado hoje deputado federal João Paulo Cunha que é extremo de dúvida que houve o recebimento de 50 mil reais e esse recebimento ele ocorreu presente a mulher do acusado sendo numerário entregue a este o que tivemos nós tivemos negativas sucessivas e o recebimento data de 4 de setembro 2003 decorreu de uma ordem transmitida por agência do banco rural de Belo Horizonte e o saque se verificou na agência de Brasília acontece que não houve uma documentação pelo menos formal desse mesmo pagamento vindo a mulher do acusado a subscrever a subscrever uma declaração onde registrado inclusive registrada a identidade houve mudanças presidente quanto ao enfoque e se apontou que seria uma remessa procedida pelo tesoureiro do PT para uma pré-campanha a ser realizada em Osasco o ministro César Peluso apontou que a época o PT estava numa situação quase que de insolvência e a mais notícia no processo de que remessas foram feitas na forma direta a diretórios do próprio partido e aí evidentemente nós não podemos deixar de assentar que no caso houve um pagamento escamoteado um pagamento que não teria uma justificativa plausível e esse pagamento ele ocorreu considerados contatos com aquele que estaria a capitanear a agência que prestara serviços no tocante a caminhada do acusado para a presidência da Câmara dos Deputados e o pagamento ele foi precedido isso já foi dito aqui as vísceras do processo afloraram esse pagamento foi precedido de reunião reunião no dia anterior e houve a designação de uma comissão especial de licitação dez dias após vindo então a ter-se a contratação em si a contratação da empresa de qualquer forma o destino desse numerário pouco importa o que importa saber que houve a satisfação e a satisfação à margem dos ditames legais não cabe perquirir nesta fase a prática portanto de ato de ofício os sócios em si presente a corrupção passiva eram sócios que tinham atuação e atuação inclusive de ponta talvez não se igualassem ao próprio Marcos Valério presidente quanto ao peculato não se pode potencializar aí a necessidade de ter se dinheiro público envolvido porque o preceito se refere a bem móvel público ou particular de que se tenha a posse houve presidente no tocante ao peculato houve o descumprimento com largueza de cláusula contratual já que a agência contratada deveria ter uma participação predominante e ela foi contratada pela melhor técnica predominante considerado o contrato e mais do que isso nós tivemos no caso trabalho desenvolvido de enquete que não diria respeito em si consideradas empresas subcontratadas não diria respeito em si ao objeto da licitação por exemplo questionou-se acreditam que José de seu tem culpa no cartório no caso Valdomiro ou não não havia um elo presente o objeto da licitação mais um questionamento de uma maneira geral você tem uma opinião positiva ou negativa sobre Paulo Cunha presidente aqui nós temos que restou configurado o desvirtuamento do ajuste e as subcontratações verificadas ocorreram em si não cabe perquerir o problema da potencialização do preço as subcontratações ocorreram com autorizações do próprio acusado que era época presidente presidente da Câmara dos Deputados surgiu uma dúvida quanto a subcontratação presente empresa do jornalista e não seria um simples assessor mas um verdadeiro consultor Luiz Costa Pinto ou seja o peculato ao segundo peculato e deixo o primeiro para apreciar dentro em pouco precisamos presidente observar o contexto o que tivemos o jornalista foi contratado de início como pessoa natural para a campanha a campanha a presidência da Câmara e prestou assessoria direta ao então candidato à presidência João Paulo Cunha e o pagamento em si dos honorários correu a conta da empresa DNA Propaganda ao depoimento do próprio jornalista Luiz Costa Pinto em junho de 2003 a empresa IFT foi contratada foi contratada inicialmente ou subcontratada pela Denison Brasil Limitada já na gestão de João Paulo Cunha em 31 de dezembro 2003 veio a empresa a IFT a ser contratada pela agência de Marcos Valério e tivemos autorização para tanto do acusado em si João Paulo Cunha houve mais duas subcontratações e a prestação de serviço tal como ocorrera anteriormente ligada a pessoa natural de João Paulo Cunha mesmo porque a Câmara tinha uma assessoria uma assessoria de comunicação a SECOR teria atestado as notas as notas fiscais quanto a prestação de serviços mas a laudo no processo do Instituto de Criminalística revelando irregularidades nessas mesmas notas fiscais e o servidor